E olha só o que hoje eu trago pra você, um gimbal, que é o da Rohen, é o X2 Eyestead. A marca mandou pra mim este produto para analisar e trazer uma análise sincera sobre ele. Então não vou me delongar muito, vamos pro vídeo. Olha, é a minha primeira vez que eu tenho contato com o gimbal para analisar. Então eu vou trazer os aspectos que eu achei interessante e os aspectos que poderiam melhorar. E eu tenho aqui um X2 branco, também tem na cor preta pra você conseguir adquirir. Esta é a caixa em que ele vem dentro, uma caixa bem construída, de boa qualidade. E já quero aqui te mostrar o que vem aqui dentro da caixa. Nós temos aqui um panfleto onde mostra algumas instruções pra você começar a utilizar o seu gimbal. Aqui dentro ainda nós temos o seu manual de instruções, que infelizmente não veio em português, mas tem em espanhol, tem em inglês. E uma capinha pra quando você fechar totalmente aqui o seu gimbal, bloquear ele todo, você conseguir colocar ela aqui dentro e assim proteger. Já na área de dentro aqui na caixa, nós teremos o gimbal, o controle pra você fazer alguns comandos que eu irei mostrar ao longo do vídeo. E também um cabo de carregamento do tipo C, o que é interessante que já veio um adaptador para você conseguir assim carregar ele, seja na porta do formato USB ou na porta do tipo C diretamente. Nós teremos aqui o próprio gimbal e também este tripé que eu já estou utilizando aqui no momento, que é rosqueável. Agora eu vou te mostrar como o gimbal vem na caixa e como você consegue desbloqueá-lo. Então ele vai estar com este gancho aqui travado, você vai precisar realmente colocar pra cima. Vai estar um pouco duro na primeira vez, um pouco rígido, mas pode puxar tranquilo, sem medo que ele irá se soltar. Depois que ele se soltar, ou ele provavelmente vai ficar desta maneira, ou você já foi de uma forma tão rápida que ele já irá ficar assim, inclinado para cima. Quando você estiver com ele inclinado para cima, você na parte de rosqueamento de cima, você trava. Isso realmente é necessário, você precisa deixar ele nesta posição aqui, fazer a travadinha, viu que está firminho, maravilha. Aqui na parte de cima, da cabeça de cima, não tem problema nenhum, ela realmente vai estar se mexendo, porque o gimbal está desligado. Você vai perceber que quando o gimbal está desligado, ele fica bem molenga, mas isso vai mudar depois que você liga ele. A conectividade entre o gimbal e o celular ocorre através do Bluetooth, mas para você primeiro fazer isso, você vai precisar entrar na Play Store e baixar o aplicativo Hohen Pro. Então depois de instalado o aplicativo, você vai precisar entrar no Bluetooth, ligar ele, vai precisar também ativar a sua localização ou o seu GPS e depois ligar o gimbal para que a conectividade ocorra. Mas você também vai precisar fazer um cadastro de conta na Hohen Pro e assim ter realmente o acesso completo do gimbal no seu celular. Uma coisa interessante aqui do aplicativo, que embora o manual dentro da caixa ele venha em inglês e aqui também no aplicativo, as informações no próprio aplicativo estão em português, algo que eu achei também que a Hohen acertou. Aqui dentro do aplicativo, então, você clica em começar. Quando você clicar em começar, você vai para uma área do aplicativo onde seria a parte de câmera, a parte de vídeo, só que é dentro da Hohen. Pois bem, eu vou agora aqui lhe mostrar como é que você faz para ligar o seu gimbal. Aqui nós temos um botão que vem um símbolozinho padrão de ligar, onde você segura por alguns segundos, ele irá aparecer três luzes e depois vai aparecer uma luz verde ao lado, onde vai mostrar que o gimbal está ligado, não significa que ele ainda está conectado. Então, verifique no seu celular, se caso você já fez uma vez a conexão com o Bluetooth, se eles estão ligados e você consegue ver isso na parte superior direita, onde tiver o símbolo com o Bluetooth verde. Se isso estiver aparecendo, significa que ambos estão conectados. Para você conectar o seu gimbal, você faz o seguinte, perceba que nós temos dois ganchos nessa área de baixo e aqui uma parte uniforme em cima. Eu até aconselho, quando você for conectar, nem está com o seu gimbal ligado. Então, agora eu vou aqui deixar ele desligado, vou colocar, então, o celular no meu gimbal. Aqui eu faço o seguinte, na parte de baixo eu empurro o meu celular, fazendo isso daqui, e a parte de cima depois eu levanto para encaixar ele. Nunca ao contrário. Essa é a forma correta de colocar o seu celular no seu gimbal. E você pode colocar aqui sem medo, viu? Porque esta área, ela é emborrachada, não vai trazer nenhum tipo de danificação ao seu celular. Vou colocar aqui para a parte de baixo, perceba que ele desce, ele faz o ajuste, e vou segurar aqui na parte de cima, fazendo com que o encaixe ocorra. Beleza, conexão feita, então agora eu vou ligar o meu gimbal, e perceba que ele já automaticamente, já vai fazer uma estabilização, a estabilização ocorreu. Aqui na parte central, você tem os botões para realizar comandos, e eu vou lhe mostrar um por um. Para começar, eu quero mais uma vez aqui voltar no botão Power, que ele não é somente para isso. Ele serve também, quando eu aperto nele, que mude o ângulo que vai ficar o celular, né? Se ele vai ficar em pé ou deitado. Já ao lado, nós temos aqui o botão de comando, o comando de você conseguir tirar foto, ou então gravar vídeo. Através dele, vai acontecer automaticamente, ou para você tirar uma foto, ou para o vídeo acontecer. Se for no caso de um vídeo, se você clicar nele novamente, o vídeo irá parar. Logo acima, nós temos a área das direções do ângulo, que você vai conseguir aqui mudar no gimbal, né? E aqui você consegue mexer de uma forma bem simples, esquerda, esquerda, direita, direita, para cima, para cima, para baixo, para baixo. Logo acima, nós temos as LEDs, para você conseguir verificar o estado da bateria, e também o estado de conectividade. O da bateria são esses três pontinhos, onde se os três estiverem acesos, significa que a carga está completa. E de acordo com a Rohan, você teria 10 horas de autonomia. Tempo suficiente para você conseguir fazer vários vídeos, várias fotos. Já na lateral, nós temos a porta de carregamento do tipo C na direita, e na esquerda, o seu botão, para você conseguir fazer um manuseio de zoom. Tanto para aproximar ou distanciar um objeto. Aí você pode até pensar, então acabou, Eliseu, esses são os botões que ele tem, então é só isso que eu consigo fazer. Calma que não é bem assim. Vamos aqui no aplicativo, e você vai ver as possibilidades que nós temos aqui dentro. Aqui, quando eu entro nele, ele vai mostrar como se fosse qualquer outro aplicativo de tirar foto, de gravar vídeo, e algumas funcionalidades que aparecem ali dentro também. E eu já quero aqui começar ele mostrando a função de reconhecimento facial. Que é quando o aplicativo, ele consegue reconhecer o meu rosto, e digamos que você está no meio de uma gravação, aqui pela câmera frontal, ao longo do momento, se você fazer alguns movimentos, em que o ângulo do seu rosto mude de lugar, o celular, ele consegue fazer esse reconhecimento, e ele vai acompanhando como está acontecendo aqui agora. Só que um ponto interessante para se falar aqui, é que se a sua velocidade de movimento for muito rápido, pode ser que o aplicativo do X2 não consiga interpretar, porque a resposta foi muito rápida. Vou me movimentar bem rápido, e praticamente o celular vai se manter imóvel. Olha só, ele até tentou, mas não teve como ele conseguir ir atrás de mim, porque eu fiz um movimento realmente muito rápido. Esse reconhecimento também é possível fazer com objetos. Eu confesso que tentei, não consegui utilizar. Comenta até para mim se você já tem um, se você conseguiu utilizar o reconhecimento com o objeto. Uma outra funcionalidade também que nós temos é este símbolo de mão, que quando você está com ele ativado, você deixa no seu rosto e a sua mão próxima, quando a lente da câmera do celular reconhecer, ele irá tirar automaticamente, depois de um temporizador, a foto, ou começar a gravar um vídeo. E deixa eu também te mostrar como é que fica um gimbal conectado ao celular na minha mão, né? É assim que fica. Isso é uma forma que eu consigo deixar nas configurações dele. Eu vou aqui te mostrar como é cada configuração, para que você consiga fazer diferentes formatos com o seu gimbal. Aqui em configurações, você tem essa possibilidade de modo de trabalho. A primeira é Pan e Tilt. Ele já mostra aqui, embora esteja em inglês, uma imagem dizendo o que vai acontecer. Se você se atentar aqui na imagem, está dizendo o seguinte, que a parte horizontal, onde você conseguiria fazer os ângulos mais ou menos aí de 45 graus, você não irá conseguir, estará bloqueado para isso. Esta primeira funcionalidade é para isso. Depois, nós temos aqui o Pan Seg. Quando eu clico no Pan Seg, ele mostra para mim que a parte onde eu iria fazer os ângulos de até 45 graus, ele vai estar bloqueado, só que a parte de altura, de cima para baixo, para eu mudar este ângulo aqui também, ele também está bloqueado. Então, enquanto eu faço aqui o vídeo, embora ele mexa um pouco, ele mexe de uma forma rígida, porque eu realmente estou movimentando de uma forma muito brusca ele, e ele tem que se adaptar de alguma maneira para não danificar aqui o seu gimbal. A terceira opção é o bloqueio todo. Quando eu estou com o bloqueio todo ativado, ele está me dizendo o seguinte, nada, absolutamente nada vai fazer com que movimente o celular. Essa parte aqui de cima vai estar bloqueada, a parte do ângulo vai estar bloqueada, e aqui embaixo, que possa ser um dos motivos de dar até um pouco de confusão, vai dizer que está bloqueado também. Mas significa o seguinte, quando está bloqueado, ele fica naquela posição e não sai mais. Por fim, tem o POV, que aqui significa o seguinte, tudo vai mexer. Olha só, eu mexo tudo e até os ângulos mexendo e mexendo demais. E uma coisa legal também de se dizer que ele é bem leve, é apenas 259 gramas. E ainda assim, embora fique talvez um tempo parado, dependendo do vídeo, da foto que você está fazendo, não vai cansar tanto, porque é tão levinho que não faz muita diferença. E você consegue fazer muitas coisas com ele. Olha só, por exemplo, isso daqui, deixa ele de cabeça para baixo e assim fazer algum vídeo acontecer, não cansando tanto sua mão, que você não vai precisar se agachar para que o vídeo ocorra, deixar ele totalmente de cabeça para baixo e a gravação acontecer. Uma outra coisa que eu quero aqui te mostrar é o seu controle, que basicamente vai fazer os mesmos comandos que nós temos aqui no bastão do gimbal. Como, por exemplo, mudar o ângulo de visão, seja para baixo, para cima, para a direita, para a esquerda. Eu consigo também mudar o formato, seja retrato, seja o formato horizontal, seja o formato vertical, começar a gravar um vídeo, tirar uma foto. Eu testei ele em mais ou menos 6 metros de distância e o controle conseguiu reconhecer muito bem. E agora eu quero mostrar para você as funcionalidades que nós temos na parte abaixo do comando de tirar foto, que é a função Moments. Então, aqui dentro de Moments, a primeira funcionalidade que você já tem é o começo. Através deste começo, você consegue gravar vídeos em 180 graus ou em 270 graus. Claro que são vídeos momentâneos, é realmente um efeito especial para você utilizar em um momento específico. Então, você seleciona a opção que você quer, coloca em começar. Uma vez que isso foi feito, o celular vai começar a se preparar para que aquele momento ocorra. Eu utilizei aqui o celular como uma forma de ideia do que poderia ser feito com esta funcionalidade, o que é algo bem legal. Então, você consegue fazer tanto os 180 graus como também os 270 graus. Um ponto a ser considerado, quando eu utilizei aqui, o que eu não achei tão legal com a câmera traseira, é que dependendo do momento que está o celular, ele acaba aparecendo o corpo aqui do X2. Então, é algo chato, porque você acaba tendo que cortar uma parte do vídeo, caso você queira utilizá-lo com a câmera traseira. Já na câmera frontal, você não vai ter esse tipo de problema. Nós temos aqui dentro também a outra função, que eles chamam de Hitchcock, que é a possibilidade de você conseguir gravar de uma determinada distância e ele vai dando um zoom automaticamente. Ou ao contrário também, ele está no zoom e ele vai distanciando, voltando o ângulo. Você também tem a possibilidade de rotação fantástica, que é uma forma de vídeo criativo. Ele dá uns leves graus de mais ou menos uns 30 a 45 graus, que vai mexer no vídeo, e você faz um vídeo criativo, como eu estou mostrando aí alguns para vocês, que eu tive a ideia. Uma outra funcionalidade do X2 é a timelapse, que é quando a gente grava um vídeo grande e faça que ele apareça de uma forma bem rápida. É muito comum, por exemplo, ver esse tipo de vídeo na transição do dia, né? Que chega o dia, está a tarde, chega a noite, a gente vê de uma forma bem rápida e você consegue fazer esse tipo de vídeo também aqui no X2. E uma coisa bem legal que você consegue fazer até mesmo sem o X2 é se inscrever no canal e fazer parte da família compra aprovada. Vai, é isso mesmo, se inscreve no canal, já deixa o sininho ativado para sempre quando eu postar um vídeo novo, um conteúdo interessante para você fazer aquela compra inteligente, seja o primeiro a saber. Uma outra funcionalidade que temos aqui no gimbal é o vídeo panorâmico. Já que nós temos um gimbal que gira 360 graus, não poderia faltar a possibilidade de gravar em 360 graus. Já coloquei aqui para iniciar e ele irá fazer o giro completo dando a rotação e mostrando todo o campo onde você estiver se gravando uma funcionalidade bem legal que você pode aproveitar ao máximo com criatividade. Nós temos também aqui a função câmera lenta que você grava um vídeo na quantidade de tempo em que você quiser e aquele vídeo completo ele vai ficar super lento como você conseguiu ver o aí ocorrendo. E ainda que tenha sido bem rápido, ele mostrou de uma forma bem lenta. Então é uma forma também legal de você fazer uns vídeos interessantes. Agora, alguns pontos que devem ser falados aqui sobre o X2, a minha opinião. Primeiro de tudo, para mim poderia ter um botão, seja no bastão ou no controle, na verdade mais no controle que no bastão, que era você conseguir modificar as câmeras da frontal para a câmera traseira ou ao contrário. Uma outra coisa também que, na minha opinião, a Rohin informa e eu não posso dar 100% de certeza que vai dar sempre certo é a questão da autonomia da bateria. Eu recarreguei ele totalmente, utilizei mais ou menos por duas horas e já estavam com um pontinho vazio. Se eu utilizei mais ou menos por duas horas, era para na terceira hora esse pontinho sumir. Já que nós temos a ideia de autonomia em três, já daria três horas e meia. E neste momento agora eu estou com dois pontinhos sendo do meio, estando já um pouco apagado, quase já terminando. Então não significa necessariamente que as 10 horas irão acontecer. Um outro ponto também, às vezes, do nada, você não consegue estabilizar o seu gimbal. Ele começa a se mexer, movimentar, tenta estabilizar ao ponto que ele não consegue mais e ele desliga. Não deveria acontecer esse tipo de coisa, não estou dizendo que é algo muito frequente, mas que pode acontecer. Um outro ponto também, que esse aplicativo algumas vezes trava. Eu acho que esse é um dos maiores pontos negativos que eu posso aqui dizer, porque eu acho ele seguro, não danifica o aparelho, essas borrachas realmente protegem bem, ela é macia ao ponto de não danificar, mas ela é rígida ao ponto de deixar bem fixado. Na mesma forma, o tripé, ele tem uma borracha que fica bem fixa, ele não tem a sensação que a qualquer momento, se movimentar um pouco aqui a mesa, ou em algum lugar, aventar um pouquinho, ele vai cair. Não tem esse tipo de sensação, o que é algo bem legal também. A estabilização em si, ela é boa, poderia melhorar essa questão, como utiliza essa função dos 180 e 270 graus, não aparecer o corpo. E é isso, essa mistura de coisas boas e coisas ruins, fazem um Rohan, a Stead X2 ser uma opção ainda interessante, na minha opinião. E se você gostou do vídeo até aqui, deixa o seu like, esse vídeo dá um trabalho para fazer, mas eu sempre fico motivado quando vejo a sua participação. Bem, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.